Atenção, atenção, menino veste azul e menina veste roupa! Atenção, atenção, é uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina veste roupa! O homem nasceu homem e a mulher nasceu mulher, né? Então, eu concordo com ela. Essa questão realmente que ela falou, você concorda? E se a mulher usar azul, homem, rosa, você acha que isso vai influenciar, vai mudar alguma coisa? É, sobre a cor, nem tanto, né? Só que eu acho que a ideologia de gênero é meio complicado, né? O homem é homem e a mulher é mulher, né? Eu acho que ela foi pego na contramão, no meu ponto de vista. Eu acho que isso aí não influi nada, eu acho que cada um vai usar o que quer e o que acha que está bom para ele. Até porque nós não devemos opinar por opção de ninguém, nem de cor, nem de raça, né? Nem de sexo. Eu acho que cada um tem seu valor e nós temos que fazer esse valor ser, largar na frente. Essa questão de roupa, isso não vai mudar nada na questão da pessoa, quem é a pessoa? Eu acho que é o seguinte, até porque, acho que para todos nós temos que lembrar que nascemos pelados. Nós nascemos sem roupa. Roupa é o objeto que adquirimos depois. E, com certeza, nós só vamos vestir roupa quando for morto e for enterrado porque alguém vestiu. Então, acho que eu não vejo nada nisso aí. Para mim, ela foi infeliz no depoimento, no que ela disse, mas respeito a posição dela. Mas, para mim, não funciona.